A fala sério, quem nunca sonhou em ser um ninja? Na mídia, na década de 80, foi o ápice dos guerreiros às sombras. Ou Shinobi, como também eram conhecidos. Filmes, seriados, desenhos animados tinham relação com os ninjas, que surgiram por volta do século XV. Descobrimos que o primeiro ninja brasileiro mora em Blumenau. Fabrício Vendini é fundador e mestre da Bunjinkan Yudai Dojo. Eu tive a oportunidade de abrir a porta para todos. Fui graduado como Shihan e Kugyomen Kiyonokata, que é a graduação máxima que o Shihan pode atingir, há uns dois anos mais ou menos. Então está vindo com tudo a arte aqui no nosso país. Aqui em Santa Catarina, nós somos o único dojo, que é o Yudai Dojo, aqui em Blumenau. Somos o único, não existe outros praticantes ou outro dojo dentro dessa arte aqui. Estudioso e praticante das artes marciais antigas há 25 anos, é discípulo de Hatsumi Masaki, referência mundial na arte do ninjutsu. Hora de conhecer um pouco mais sobre a luta. Hoje, atualmente, é muito mais defesa do que o ataque. Até porque o verdadeiro combate, ele já é vencido antes mesmo de iniciar o combate. Cada dia é um passo, cada dia a gente aprende uma coisa. E tudo que a gente aprende aqui, a gente pode usar fora daqui. Então é não agressão, mas autocontrole. Uma pequena demonstração de defesa contra ataque utilizada pelos guerreiros, hein? Que tal? Caso ele venha agarrar... Então... Tá, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu não quero mais fazer isso. Desenvolveram uma técnica toda particular com o uso de golpes e armas mortais. E ao contrário do que diz o cinema, o primeiro objetivo não era matar, mas sim fugir. E eu acho que ficou claro por que os ninjas eram tão temidos. Esses pontos que tu toca, vamos colocar assim, no teu oponente, no que te oferece risco, não é? Podem ser letais, vitais, como é que é? Não, com certeza. E pode ser extremamente doído, letal ou vital. Eu utilizo a minha mão da mesma maneira que eu posso pegar um tronco de uma árvore, ou a casca de uma árvore, pra rasgá-la. Eu faço isso na musculatura dele. Já senti, inclusive. E dói bastante, assim como eu posso... O cara dá uma ajoelhada... Ai, 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 não, não. Ou nos olhos, ou aqui no nariz, ou aqui também, ou aqui lateral. Ai, 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 você doeu. Dói o corpo. Não esquece, hein? Não vai confundir ninja com samurai. As armas, o código de conduta, as técnicas de luta, sobrevivência, tudo era diferente. A diferença primordial é que o samurai, ele é totalmente voltado pra servir o seu senhor. O ninja, antes de servir o seu senhor, ele servia ele próprio, pra se tornar um ser humano melhor. Utilizava esses conhecimentos deles pra investigar, pra espionar, e também como uma forma de autodefesa. Fabrício ainda treina diversas forças especiais pelo mundo. Eu sempre treino com o pessoal, a Brigada de Operações Especiais em Goiânia, uma companhia do BOP no Rio de Janeiro, o pessoal de São Paulo. E já tive a oportunidade, alguns anos atrás, de ministrar um treinamento em Campo Rafale, na Legião Estrangeira, pro SS, que são as Forças Especiais Inglesas. E fica a dica, hein? Nada de sair dando pancada por aí achando que é ninja, hein, criançada? As artes marciais foram artes desenvolvidas para o campo de batalha, pra guerra. Não foi desenvolvido pra criança. Nenhuma luta ou arte marcial foi desenvolvido pra criança. Nenhuma delas. Mas o que que nós fazemos hoje? Nós adaptamos pro conhecimento funcional da criança. Nós adaptamos as artes, pode ser quaisquer delas, pra questão psicológica, física e emocional da criança. Aí ela pode treinar. E como todo repórter é curioso demais, acabei testando outros golpes. Não, pera. Não, pera. Para de falar, bota a linha pra dentro, fecha a mão. Só pra ver o que que você sente. Aqui tem a estrutura, que eu posso simplesmente apertar. Ó, você sente aquilo aqui, só que acontece. Cara, o que que você sente? Instantaneamente você apaga, né? Fabrício, vai esquecer. Ah! Obrigado.